Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou cantora do bonde do forró. E hoje eu vim falar um assunto um pouco sério com vocês, vocês sempre me veem aqui sorrindo, falando de música, de outras coisas, só que hoje eu vim falar um assunto que tá me incomodando muito, eu não sei como resolver isso e a única maneira que eu acho que pode ajudar é com a ajuda de vocês, porque eu não sei mais como resolver, não sei o que fazer. Sempre eu recebo críticas, ameaças, de verdade, muito, só que eu não fico expondo isso pra vocês, porque é coisa chata, não vale a pena ter vivez de gente na minha casa, não sei como é que descobriu, coisa de gente doida, não sei se é por eu me expor tanto na internet, mas... Tô pensando, tô tremendo. E me perdoe se eu falar alguma coisa errada, porque eu tô nervosa. Eu venho recebendo muitas ameaças, de verdade, e há muito tempo, eu não sei, achei que ia passar, mas não passou, muita coisa que tá me deixando muito nervosa, vem afetando a minha mãe, minha mãe tá com medo, e eu queria pedir muita ajuda de vocês, se vocês conhecerem essa voz que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, por favor, compartilha esse vídeo, até se você não conhecer, mas compartilha, por favor, pra esse vídeo chegar até a família desse rapaz, ou alguém que conhece ele, pra falar com ele, dar os conselhos, porque eu já não sei como resolver, tô tentando pela justiça, mas demora muito, e eu tô com medo, não consigo me aproximar das pessoas mais, porque eu acho que vai acontecer alguma coisa, e é essa voz aqui, eu vou mostrar pra vocês agora. O cara mata essa família tua todinha, já vocês não se vira a palma e conversa com ela, não, porque se eu pegar vocês, vocês vai vir, tá pensando quando sei onde tu mora, não? Tu quer que eu mande os caras pegar e se encher de bala? Se tu quer que eu mande eles fazer isso, quando vocês vêm cá pra Bahia? O dos que pega extraçaia e arranca a cabeça fora? O cara mata essa família tua todinha. Se o pai de Maspene não sai nem na rua, se ele sai, ele vai ver o que a gente vai fazer com ele. Eu tenho aqui uma foto, eu não tenho certeza se é o rosto dele, mas eu vou mostrar pra vocês, porque apareceu no WhatsApp, e depois ele mudou a foto, então eu acredito que pode ser o rosto dele. É isso daqui, ó. E ele manda várias fotos da minha família, dos meus irmãos, dos meus amigos, manda... Gente, manda pra todo mundo, pra todo mundo, eu já não sei mais o que fazer, de verdade. Isso tá me tirando muito a minha paz. E eu queria pedir muito a ajuda de vocês, pra compartilhar esse vídeo, pra chegar até a família dele. E é isso, gente. Por favor, compartilha. E eu espero que desse tudo certo, que se resolva. E que essa pessoa pare de me perseguir. Eu não sei mais o que fazer, de verdade, eu tô com muito medo. E por favor, compartilha esse vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.